Aprende. Eu aprendo vocês, sabe? Antigamente eu não respondia comentário, né? Agora eu tenho pessoas que respondem os comentários, me ajudam lá a responder os comentários. Entende? Porque eu não tenho tempo pra responder comentário mesmo. E às vezes a gente tem que pôr pessoas pra cuidar, sabe? Porque essa interação com vocês é importante, sabe? Alguns comentários eu vejo, alguns eu respondo também. Tem hora que eu respondo alguns comentários porque eu aprendo muito com comentário, eu adoro comentário. Vai ou volta eu tô lendo alguns lá, sabe? É importante. Tem gente, por exemplo, que me falou ontem, ó, que de tudo, de tudo que aconteceu com o voanésio esses dias, de tudo, de tudo que aconteceu, a gente identificou que o bassofílios e o auxílios, não sei o que tem lá, tá alterado. Ou seja, existe uma alteração intestinal na questão de vermes. Certo? Então eu tô começando a fazer um tratamento bom pra vermes. E o potássio tava acima, tava dando excesso de potássio. Uma pessoa chegou em mim e comentou sobre a água de coco. Esses dias todos a gente tá dando muita água de coco pra hidratar o voo. Água de coco altera o potássio. E a gente esqueceu, a gente já não tinha essa informação assim. Então, às vezes é isso, a água de coco tá dando essa alteraçãozinha no potássio. Sabe? É tão incrível que a gente aprende demais o tempo todo com vocês.